Eu quero que roube aquele diamante pra mim. Não poderia roubá-lo nem que quisesse. Eu posso pegá-lo. Se existe crime perfeito... Você me prometeu o paraíso. Eles podem realizar... Pedrinha bonita. Eu só vim apreciar. Pierce Brosnan. Eu não sou criminoso. Salma Hayek. Vire as costas para a tentação. Mas na sua cola tem um agente do FBI muito louco. Eu adoro isso! E aí tudo pode acontecer. Você está me traindo, não é? Estou namorando. Para com isso. Ele é apenas um suspeito pra mim. Ladrão de Diamantes. No Cine Família. Neste sábado, 10h15 da noite. No SBT.